Neste, vamos fazer a mesma coisa, ele vai terminar em baixo. Vamos retirar aqui e vamos retirar aqui. Esta terminação assim é importante, uma vez que, às vezes, nós nem precisamos de aramar os ramos terciários, uma vez que já temos o apoio do ramo secundário aqui. O sentido de rotação dos aramos secundário, por exemplo, depende do sentido de rotação do ramo anterior, este ramo que estaria aqui. Por isso é que eu coloquei aqui assim, ele vem aqui e faz assim e depois, quando chega aqui, ele faz a aramação no sentido oposto. Geralmente, ao fazermos isso, evita o facto de existirem aramos que depois vão cruzar. Em aramação de dois ramos, também é importante o facto de um ser num sentido e o outro ser no sentido oposto. Isto faz uma ancoragem mais eficiente. Esta parte também é importante, nós devemos aramar sempre por cima do ombro da ligação do ramo secundário com o ramo primário e evitar ao máximo passarmos na axila do ramo secundário com o ramo primário. Agora, eu vou querer aramar este e aquele ali atrás, não sei se quero mantê-lo, tenho estado aqui a tentar decidir, ele está dentro da curva, portanto, eu vou retirar este. Irei compensar com este o facto de estar aqui um intervalo tão grande. Para já, vamos manter estes aqui. E agora, temos aqui dois ramos, o ramo frontal e o ramo lateral, tenho o diámetro mais ou menos igual, vou usar o mesmo arame. A técnica será a mesma, vamos passar. Primeiro, apoiar um pouco, apertar e agora passar assim, para vocês verem. Vou passar por aqui e continuar. Como podem ver, o espaçamento primário é diferente do espaçamento secundário. Deixa-se de seguir a mesma regra do ramo primário. No ramo secundário e terciário, às vezes até fica mais interessante nós fazermos um espaçamento menor, o que nos dá um sentido de proporcionalidade. Neste caso aqui, eu vou parar por aqui. Já temos a nossa aramação secundária feita. Vamos aqui posicionar um pouco os ramos, para que fiquem mais interessantes em relação ao aspecto. A mesma coisa que neste, nós devemos fazer uma curvatura, aproveitando às vezes algum ramo que tínhamos aqui, e depois posicionar os outros, de forma a seguir um padrão de curvatura diferente, mas mais curta que a anterior. Vamos agora primeiro a este, antes de tratarmos ali, chegamos aqui, não temos aramação terciária ainda aqui, só a secundária, ele está bastante grande, só tenho dois ramos, neste caso eu vou fazer a curvatura e vou tentar aproveitar aqui. Vou aqui alterar, ok? Só firmar o ramo. Agora aqui, isto acontece muito com árvores que não estão com ramificação anterior, só têm ramificação na ponte, portanto nós temos que incentivar a isso. Contudo, para já, nós podemos fazer aqui algo, que é fazer uma aramação terciária, usando um arame mais fino, e podemos fazer a aramação terciária entre os dois ramos, ou então fazer uma ancoragem aqui para trás, e depois fazer a aramação nos outros ramos. Neste caso, aquilo que eu quero é verificar aqui, a quantidade de folhas que eu quero para cá, eu não quero que esta nuvem aqui seja muito larga, pelo menos não para aqui para trás, portanto eu vou cortar aqui, para obrigá-lo a ramificar. Eu não cortei perto desta, porque senão cresceria para dentro, cortei perto desta, para crescer para o lado de fora. A mesma coisa aqui, nós temos esta ramificação assim, para já vou deixar este, já vou ver como é que fica, mas ela é bastante grande. Para já, vou reduzir por aqui, a gente já vê esta parte. Agora, vou fazer uma aramação terciária, e vou usar a mesma técnica, ou seja, vou fazer este neste sentido. Segurem sempre no arame mais atrás. E agora, vamos a este lado, no lado, ao sentido oposto. Agora, vamos então fazer uma curvatura. Eu vou primeiro aproximar desta área, uma vez que aqui não tenho nada. E agora, vou puxar para aquele lado, para aproveitar que tenho esta ramificação aqui. E agora, neste aqui, este vai-me complementar este bocado aqui, este vai-me complementar esta área aqui. Esta parte está mais ou menos, tenho esta folha aqui, tenho um rebento aqui, para já vou deixá-lo ficar. Então, aqui, temos que decidir como fazer em relação a esta área aqui. Nesta área aqui, eu tenho muita ramificação terciária, o que é interessante. Tenho esta aqui, bastante maior, que não nos interessa tanto. Portanto, esta para já sai. Eu aqui, vou eliminar um pouco desta confusão, e seguir aquela regra de, se tens três ramos, tens que cortar um. Não é bem, bem, é quase. Tenho um aqui, outro aqui, a continuação aqui, mas eu vou tirar este do meio. Eu terei um ramo que nasce aqui, vem para cá um pouco, e, portanto, vai preencher um pouco mais aqui. Este ramo seria uma boa frente, portanto, ele nasceria para aqui, o que queria dizer que este aqui, provavelmente, seria um bom candidato a desaparecer. Como eu gosto de precaver, e se depois, no futuro, eu decidirei o que fazer realmente com este, eu vou cortar, de forma a que, ao cortar aqui, o ramo que nasce, nasce para cá. Portanto, ok, para já ele vai ficar aqui. Ao fazermos isto, nós agora temos uma noção desta área atrás, que, geralmente, costuma ser um pouco mais delicado, não costuma ser assim tão confuso. Portanto, aqui, eu tenho esta folha a nascer para cá, que também não interessa, interessa que nasça para cá. Esta parte sai. Nesta aqui, está a nascer para cá, que seria correto. Tenho uma ou outra aqui em baixo. Eu também gosto da ideia desta aqui, uma vez que me ramificará e, portanto, sairá numa posição razoavelmente correta. Portanto, eu vou reduzir aqui. Vamos esperar depois que apareça aqui um rebento. Este ramo aqui, para já, ele vai ficar. Eu vou apenas retirar esta folha, uma vez que assim entra mais luz nesta área. Nesta aqui, eu não vou mexer. É a nossa ponta. Eu quero que ele cresça um pouquinho mais para cá. Nestes aqui atrás, eu este vou deixar ficar. Eu quero que ele cresça para cá. Neste aqui, eu quero que este pequeno ramo cresça para lá, para aquele lado. Para já, eu não lhe vou dar um posicionamento. Vou apenas obrigá-lo a ramificar para aquele lado. Tenho aqui um ramo que, provavelmente, irá substituir aquele. Ele conseguindo manter-se, eu irei preferir e utilizá-lo para ali. Neste caso aqui, ele está para crescer para cá. Neste caso aqui, eu tenho esta folha aqui. Ou seja, o ramo iria aparecer para crescer para cá. Não interessa. Vai fazer concorrência com este lado aqui. Interessava-me, sim, que aquele ramo fosse a ponta deste ramo aqui. Portanto, o que eu vou fazer mesmo é, eu vou chegar aqui e cortar este bocado aqui. Neste caso, eu tenho este pequeno ramo aqui, que fará com que o preenchimento aqui fique melhor. Pronto, nesta parte já está. Neste caso, não tenho. Mas, às vezes, pode acontecer de nós estarmos a aramar e, por alguma razão... Para mim, já é mais difícil eu cruzar. Já estou muito habituado. Por alguma razão, ao fazermos a aramação, ele possa ter que cruzar. Vamos fazer aqui. Às vezes, ao aramar, pode acontecer de nós estarmos a aramar e não termos outra hipótese que não seja, por exemplo... Eu vou criar uma situação aqui. Eu habituei-me a aramar e, então, eu evito ao máximo, mesmo quando quero fazer de propósito, evito ao máximo de cruzar ramos. Mas, digamos que, por exemplo, eu cruzava aqui alguma coisa. Tinha mesmo que ser, não tinha mais hipótese, a aramação calhava ter que cruzar. Às vezes, isto acontece, cruzar assim. Em termos de provas, em termos de demonstrações ou em termos de concurso, Na realidade, esta parte aqui, assim, com a aramação terciária ou, às vezes, até mesmo a secundária, não é grave. Tira-nos uma décima de ponto, mas não tira grande coisa. Evita-se mesmo assim, evita-se ao máximo, tenta-se arranjar outra solução. Contudo, não é grave. Na aramação secundária ou terciária, principalmente na terciária, não é grave isto acontecer. Existe um outro ponto, que é o facto dos arames ficarem juntos ou não. Na realidade, não é obrigatório em aramação funcional. Só para a aramação de concurso é que, realmente, se deve juntar os arames. Mas, isto deve-se evitar sempre que possível, caso se vá fazer uma demonstração ou se vá para um concurso. Mas, para a aramação funcional, não tem qualquer problema. O facto de eles estarem juntos, dá a impressão de haver menos arames e é esteticamente mais bonito. Por isso, se isto às vezes acontecer, um truque que eles muitas vezes utilizam após a aramação e houve um deslocamento de alguns dos arames, é apertar com o alicate em vários pontos, principalmente na área de curva, aqui, e depois aqui na parte central. Pronto, e ele fica bastante mais junto. Isto, para concurso, acaba por ser importante. Então, achei que seria bom referir. Este estilo de situação, de eu puxar um ramo e o ramo que foi aramado com o mesmo arame, mas, se segurarmos e conseguirmos mantê-los nesta posição, pode-se deixar ficar. Isto, geralmente, ajuda-nos a evitar cruzamento de fios e, então, acaba-se utilizar esta pequena batota. Se eles se mantiverem na sua posição, não há problema, mas, geralmente, evita-se que isto aconteça. É por isso que deve ter a tal mais uma volta, para que o outro ramo não se consiga mexer, quando nós estamos a mexer neste. Quando se arama, arama-se sempre de baixo para cima, ok? Sempre. Isto é uma regra que nos ajuda a sabermos como é que vai ficar a nuvem em baixo e, como sabemos que as cimas, geralmente, são mais pequenas, ajuda-nos a manter uma ideia de como é que vai ficar cá para cima. Portanto, arama-se sempre de baixo para cima. E, depois, também se arama de dentro, do tronco, para a ponta. Deve-se se arama sempre assim. Não se arama ao contrário. Isto vai ajudar-nos a manter pontos de fixação mais fortes e evita alguns erros de aramação. Agora, vou fazer a aramação de toda a árvore e, depois, mostrarei como é que vai ficar. Neste momento, vai ficar num time-lapse e, assim, vocês poderão ver o aspecto da árvore terminado. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.